A gente vai falando agora um pouquinho sobre economia. Há um bom tempo já a gente vem falando de tantos reajustes, né? Alta do combustível, alimento. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem pra gente com um economista dando dicas, né? Do que fazer, como a população deve se portar nesse período aí em que tudo está sendo reajustado. Água, energia, alimentos básicos, como o ovo, combustível, gás de cozinha. Tudo isso tem apertado o orçamento do consumidor. Desde o início da pandemia da Covid-19, a preocupação era como o cenário econômico reagiria. Mas fora deste momento imprevisível, outros sinais são observados pelos economistas sobre o que aponta para a crise nos preços. Como explica Hudson, economista e diretor de negócios. No Brasil, temos uma política muito vantajosa de estímulo às exportações. E se associada a uma valorização do dólar frente ao real, nós acabamos precificando os alimentos, não mais considerando os custos praticados aqui, os impostos ou a margem de lucro. E sim, o preço que os consumidores internacionais estão pagando. Mas a pandemia tem a sua parcela de culpa e muito grande. Neste processo de alta da inflação, período em que produtos e serviços disparam, mas o salário não acompanha. Se avaliarmos no curto prazo, a culpa é totalmente voltada para a pandemia do Covid-19, que criou uma completa desregulamentação no mercado, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Além disso, expôs fragilidades muito grandes das nações em concentrar a industrialização de produtos em países como a China. O efeito de paralisação das fábricas, do comércio e propriamente o desespero das pessoas quanto aos efeitos desastrosos do vírus, provocou ao mesmo tempo a paralisação das atividades de manufatura e também uma corrida de abastecimento por itens essenciais, como alimentos e bebidas. Mais tempo em casa significou maior consumo de alguns produtos e os setores não estavam preparados. Não havia previsão em 2019 e 2020 para um super consumo. Além disso, com a fuga de dólares para as economias desenvolvidas, esta moeda se valorizou. E como havia uma super demanda por alimentos no mundo, o preço internacional também aumentou. Logo, ficou muito mais vantajoso exportar esses produtos. Problemas estruturais também cooperam para que o consumidor seja o principal penalizado. O sistema rodoviário é um dos principais modais para escoamento de produtos. Porém, como o Brasil não possui grandes refinarias, ele é obrigado a importar combustíveis refinados de outros países para abastecer a grande frota logística. Porém, com o dólar mais alto, isso reflete nos preços dos produtos no bolso do consumidor. Além disso, já está comprovado que a atual matriz energética do Brasil, fundamentada na sua grande maioria em recursos hídricos, não é suficiente para sustentar um crescimento da atividade industrial ou até mesmo econômica de 20% ao ano ou até mesmo de 10%, onde a solução utilizada agora é penalizar o consumidor e não resolver o problema que se perdura por séculos. Por fim, precisamos reavaliar a nossa política de incentivos à exportação, onde quem ganha é quem vende para fora. Em compensação, precificamos o produto no mercado interno a parâmetros internacionais que a nossa renda não acompanha. Uma das opções para suavizar o preço final de alguns produtos é a redução de taxa de tributos. O economista Hudson confirma que, embora não seja a solução, isto ajudaria a minimizar os impactos financeiros, sempre com a preocupação de manter o equilíbrio das contas públicas. Ajudaria muito, principalmente nos itens essenciais da cesta de consumo das pessoas, como alimentos, bebidas não alcoólicas e combustíveis. Hoje, o ICMS corresponde ao maior peso da carga tributária dos produtos. No Brasil, isso corresponde a 33% do produto interno do grupo, o tamanho da carga tributária. O ICMS responde pelo menos para o 40% desse montante. É óbvio que precisamos buscar o equilíbrio entre a redução da carga tributária, a manutenção do Estado e os investimentos que o Estado realiza. Pois, grande parte do recurso do ICMS também é utilizado para financiar obras, máquinas e equipamentos e traz benefício para as pessoas. E para o próximo ano, a visão de quem entende sobre o assunto é que os preços continuem a subir. Eu continuo acreditando em um preço elevado para 2022, à medida em que teremos uma disputa presidencial muito acirrada, extremistas, com poucas propostas e muitas acusações. O que pressionará o dólar para uma valorização frente ao real. E como as pessoas precisam do combustível para praticamente tudo, é preciso olhar para este fator ao falar do cenário para os próximos meses. Infelizmente, a inflação é um fenômeno econômico que é ditado por oferta e demanda de produtos. E ainda temos uma demanda significativa por alimentos no mundo. E o Brasil é o quarto maior exportador mundial. E o segundo, quando se fala em graus. A redução dos preços somente poderá acontecer quando outros players mundiais, como o continente africano, Austrália, os Estados Unidos, voltarem a regular sua produção de alimentos para exportação. Pois assim, pressiona o preço internacional para baixo. No nosso país, a insegurança política ainda traz um ambiente muito ruim para a economia. À medida que não é possível se realizar nenhuma previsão para o comportamento do dólar no curto prazo. O que se tem hoje ainda é uma pressão muito grande para a valorização do dólar frente ao real, principalmente com as medidas de política monetária restritiva, o perigo de se furar o teto de gastos, e principalmente o aumento do déficit fiscal nacional. A briga pela sucessão presidencial em 2022 precisa tomar outros rumos no nosso país. Senão continuaremos com o dólar extremamente valorizado e o estímulo para exportar alimentos continuará bastante atrativo. As pessoas precisam de combustível para ir até o seu trabalho, para escolher a produção, enfim, para tudo. Se o preço continuar subindo, o que acontecerá é a maior perda no poder de compra do trabalhador.